Na região noroeste, teve redução dos números de ocorrências graves. Nós conversamos sobre o assunto com o delegado da Polícia Civil de Pinheiros. Apesar de uma considerável queda nos índices de violência, a cidade de Pinheiros exige uma vigilância constante por parte da polícia. A briga entre facções rivais, que provocavam tiroteios em bairros da cidade, e uma sequência de homicídios, resultaram em operações integradas, realizadas de surpresa, com prisões de líderes desses grupos criminosos. O delegado da Polícia Civil, Eduardo Mota, destacou o sucesso desse trabalho. Isso é fruto de um trabalho integrado, tanto da Polícia Civil, como da Polícia Militar, e os órgãos públicos municipais, em apoio a tudo que a gente tem a necessidade de dar esse retorno. Eu vejo isso como resultado de um trabalho mais focado na inteligência, porque nós percebemos, segundo os nossos dados estatísticos, que os nossos volumes de operações diminuíram, no entanto, o nosso número de apreensões de materiais ilícitos, de prisões, aumentou. Então, disso a gente pode tirar um resultado de que o nosso trabalho tem sido mais eficiente. Além da, como eu disse, a questão de você trabalhar com inteligência, você traz um caderno processual robusto, ao ponto de a justiça conseguir manter aquele indivíduo, pagando pelo crime ao qual a gente o prendeu. Uma das preocupações do delegado é com a zona rural da região, que exige um trabalho de inteligência com tecnologia. Os criminosos estão se utilizando da área mais afastada dos centros urbanos, tanto para guardar materiais ilícitos, para se esconderem, se abrigarem, cometem crime em outras cidades e vem uma região mais inóspita. Assim como nós temos um número reduzido de policiais, a gente não tem como estar em todo lugar ao mesmo tempo, daí o trabalho, a necessidade de você aumentar o volume de inteligência com tecnologia, para que a gente possa expandir os nossos olhos, os nossos braços. E nisso você consegue aumentar a eficácia do combate aos crimes rurais. Uma das questões levantadas pelo delegado é que as pessoas que vivem na zona rural precisam estar atentas em relação à violência que, infelizmente, vem migrando para o interior. Uma questão que eu vejo hoje é que as pessoas, como estão em uma área mais tranquila, aquela tranquilidade antigamente, na verdade as pessoas têm que abrir os olhos porque acabou. Então hoje em dia a necessidade de você trancar uma porta ao sair, realmente não ficar demonstrando ou andando com determinados valores, as pessoas antigamente tinham muita ideia de sacar o dinheiro no banco e levar para casa, por ser longe da instituição bancária. Então eles ficavam com volumes maiores de dinheiro em casa. Então, para que as pessoas possam realmente fazer, e às vezes até uma simples iluminação de presença já inibe uma determinada atitude. a fugenta, né? Então, pequenos investimentos também na área de tecnologia, onde o proprietário pode estar fazendo para proteger o seu patrimônio, que não são de alto custo, mas que ajudaram bastante ele a se precaver desse tipo de situação na zona rural. E é preciso mesmo ter todo o cuidado para não se tornar presa fácil nas mãos desses criminosos. Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. Então, eu vou...